Seja bem-vindo ao meu mundo babaca Seja! Eu sou a Manu e ele é o Gabriel Se inscreve aí se você ainda não é inscrito Se inscreve aí se você ainda não é um É porque quem não é inscrito aqui é um Ah, entendi Pra quem não sabe, essa residência aqui, esse lar que moramos, é um apartamento Não me diga! É sério? É o Babacas House Pela nossa vida inteira, antes de morar nesse apartamento, eu e a Manuzinha morávamos em uma casa Normal, fora de condomínio Não na mesma Ela na casa dela, eu na minha casa Ah, não, não na minha, é dos pais É E muitos perguntaram, qual que é o lado bom de morar em apartamento? O que é diferente de morar em casa? A gente vai falar aqui nesse vídeo as vantagens e as desvantagens entre morar em casa ou morar em apartamento O que é mais legal em um, o que é mais diferente, o que é o lado bom, o que é ruim Bora! E muitas dessas são nossas experiências morando há três meses aqui Bom, pra começar, morar em uma casa, você não tem regras Em condomínios normalmente tem regras Porque você não pode perturbar os seus vizinhos Na casa também não pode perturbar os vizinhos Mas é diferente, por exemplo, aqui no apartamento você tem vizinho em cima, embaixo e dos lados E na frente? Ai, você não pode falar alto, não tem privacidade Quando você mora em uma casa, você tem vizinho dos lados Você não tem vizinho em cima, a não ser que ele seja uma coruja É verdade Entendeu? Ou uma família de ratos que moram no seu sótão Tipo do Ratatouille, né? Não, uma família é uma infestação Outra coisa, normalmente as casas são grandes Mesmo que for uma casa pequena, ela é maior São maiores que no apartamento Apartamento é tudo mais reduzido Privacidade Porque, por exemplo, aqui no apartamento É horrível Não, não é horrível Mas a privacidade Tipo, às vezes a gente sai do banheiro, esquece a toalha Você tem que andar pelado no meio da casa E a janela aqui tá aberta E se eu deixar a janela aberta, aparece um cara do outro prédio ali E fica olhando, eu pelado, andando pela minha casa Isso acontece Tipo, se eu morar em casa, não tem problema da janela estar aberta e acontecer Porque normalmente os muros é altos O muro é alto Aqui não tem muro, tem um vizinho ali do outro prédio Que vai olhar eu pelado aqui andando Por que você tá rindo? Porque isso acontece muito Direto a Manu fala assim Amor, vem cá fechar a janela pra você sair É, em vez de eu pedir pra ele a toalha O que seria mais fácil, né? Não, mas isso acontece muito Tipo, a gente deixa muito a janela no vidro aqui Esquece Um lado bom da casa também É porque normalmente casas são mais baratas que apartamento Ah, isso é Apartamento normalmente é um tamanho menor e mais caro A não ser que for uma casa dentro de um condomínio Depende muito do bairro também Se é um bairro mais caro Mas apartamento é muito caro Tipo, você compra uma casa gigante pro preço que você compra um apartamento de 80 metros É É exatamente isso As desvantagens É que você não tem uma segurança que você tem no condomínio Não, tipo Você fica mais paranoico de fechar tudo, trancar e pôr chave teta nas portas Colocar um molhão de cadeados Se você for uma viagem Uma viagem Se você for uma viagem Se você for uma pessoa que nem a gente Por exemplo, a gente direto tá indo pra São Paulo resolver coisas em São Paulo E tipo, muitas vezes a gente tem que parar o que tá fazendo aqui, né? Quando você mora? Eu vou mostrar a chave fofa Calma! Eu vou mostrar a chave fofa Essa aqui Oi, que coisa fofa Tem um coração e um dinossauro O coração é do casamento que a gente fez E o dinossauro foi a Mari do Falei Babacas que deu pra gente Ela que fez Prendada Prendada, né? O nosso tá, tipo, mó simplesinho Olha o ex Ficou igualzinho do canal Quais são as chaves que a gente tem que ter preocupação principal? Só essas Normalmente não é entrar ladrão Normalmente Pode entrar uma pomba e roubar as coisas aqui com o bico dela Ela entra, pega alguma coisa e sai voando Já pensou nisso? Não pensou, né? Quando você mora em casa normal Tem que levar um molho de chave Traga suas maquiagens na bolsa É bom, a gente só leva isso na bolsa Coisa de morar em casa Você não tem que pagar condomínio Isso é bom É um gasto maior É um gasto maior Você tem que pagar condomínio Só que em contrapartida Olha que coisa séria Contrapartida Olha que palavra difícil Você falou ela agora há pouco, né? Eu falei? Falou Olha que orgulho de mim Eu nem lembrava que eu falei isso Só que a diferença é que, tipo assim Você paga o condomínio Só que você tem coisas a usufruir Você tem muitas coisas no condomínio A não ser que for um condomínio de... Que não tem muitas coisas Que não tem muita coisa Aí não tem Aí não tem Mas aí você tem que pagar o condomínio de qualquer jeito Mas aqui a gente tem muita coisa Aqui a gente tem muita coisa E acaba sendo barato Porque tem, tipo, academia A gente não precisa pagar academia fora A gente faz o que tem aqui Aliás, é muito boa, né? É ótimo É gigante É, tem também piscina Que você não tem que ficar cuidando Tem uma piscina que você pode usar E não precisa limpar a piscina Vem alguém e limpa pra você A única coisa é que os seus vizinhos vão usar a piscina também A única coisa é que a piscina não vai ser só sua Vai ter pessoas estranhas na piscina É, se você puder ter uma casa e sua piscina Ótimo Agora, se não, é o jeito Outra coisa boa Várias coisas de área de lazer Por exemplo, você quer tomar um ar A gente, às vezes a gente fica aqui muito fechado Dá pra andar lá embaixo no condomínio É, a gente dá uma mandada lá Tipo, não precisa andar na rua Não vou ficar com medo de alguém me roubar Não, você anda lá que tem... É todo decorado em bonitinho Tem banquinhos Tem árvores Tem um ventinho gostoso Tem uma coisa muito chata Em morar em casa Em morar em casa, qual que é? Muito chata É você ter que ficar atenta aos dias que o lixeiro passa É bem isso Porque, tipo, em casa você tem um lixão E vai jogando lá a semana inteira E passa duas vezes por semana Ou três? É três Três Aí você tem que pôr o lixo exatamente lá Se o lixeiro passou, você se ferrou Seu lixo vai ficar ali pra sempre Vai ficar... não Até... pra sempre Até ele passar de novo Aqui, não temos esse problema É só a gente pegar o lixo E descer e pôr lá embaixo Se você quiser tirar o lixo três vezes por dia Você pode Você pode? Uma das coisas que eu mais gostei daqui Nossa, que exagero Tirar o lixo todo dia Agora vamos para as vantagens do apartamento Acho que muitas da gente já falou A gente já falou Porque a gente fez o contraponto Mas acho que é o mais forte, assim Você pode sair tranquilo Você viaja tranquilo Você faz o que você quiser tranquilo Você sabe que você vai voltar Suas coisas vai estar ali Fácil de limpar É porque é menor É fácil de limpar Mas mesmo que for o maior Tipo assim É muito mais fácil você limpar É que não tem um quintal Não tem quintal E também Normalmente casas tem um lugar Pra segurar o carro, né? Garage Tipo garagem Aqui a gente não precisa limpar a garagem Olha que maravilha A garagem é do condomínio A gente já põe o carro lá e deixa Só que também não tem como Você lavar seu carro Não tem como lavar o carro Que nem no condomínio É um ponto negativo, tá? Não dá pra você lavar seu carro Tem uma coisa que é muito boa E a gente já usou bastante Essa técnica As pessoas que já vieram aqui Vão ficar pensando O que que a gente? Visitas Nossa, isso é muito bom Porque normalmente Quando você mora em casa A visita toca E ela já tá ali na frente Da sua casa pronta Aí se você demora um pouquinho Pra abrir o portão Ela desconfia Já vai achar estranho O que que eles tão fazendo? Tão arrumando a casa? A casa tá bagunçada? Aqui mora E a pessoa Subir o elevador E chegar Dá tempo da gente Dar uma geral aqui Arrumar a cama Arrumar o sofá Tirar a bagunça Lavar a louça Porque o porteiro Liga lá Chegou a visita Chegou fulano aqui Aí você fala Pode liberar? Ou você fala Não, não tô aqui Dá pra fazer isso também Só que até a pessoa chegar aqui A gente arruma a casa Nossa, isso é muito bom Em apartamento Isso é muito bom Você pode arrumar a casa Sim, você pode largar No balançado Enganar a visita Agora todo mundo Que visitou a gente Troca Todo mundo vai receber Arrumar a casa, né? Eu acho que pra criança Morar em condomínio Nossa, é a melhor coisa que tem Tanto em condomínio de casa Como condomínio de apartamento Eu acho que se eu fosse criança Eu ia amar morar num lugar desse Eu também Quando eu era criança Minha mãe não deixava eu brincar na rua Porque é perigoso E era uma rua muito em movimento Que eu morava Tipo, descia carro toda hora Voado assim Os carros não vinha Agora aqui você pode tipo Aqui sua mãe pode estar cozinhando E você tá lá brincando E você tá lá jogando futebol Nadando Andando de bicicleta aqui dentro É bem legal Pra criança é ótimo Agora vamos aos pontos negativos De morar em um apartamento Compras Quando você mora em uma casa Você chega com a compra ali De um carro Tira e já põe na sala E pronto Tá na cozinha É muito fácil Não, alguém leva É, alguém leva Alguém pega a sacolinha Por aqui é um pouco mais complicado Aqui você chega com o seu carro Tem um carrinho que a gente pega Só que a gente sempre esquece De pegar a chave desse carrinho E deixa aqui em cima É o carrinho do prédio É o carrinho do prédio A gente chega Aí a Manu tem que subir aqui Pegar a chave do carrinho Aí ela desce Isso é porque eu não ponho a chave na bolsa É verdade Aí a gente pega todas as compras Põe no carrinho Aí sobe com as compras Entra dentro do apartamento Depois o de arinho Vai lá devolver o carrinho Desce E devolve o carrinho Depois sobe E volta pra casa É um trampo danado Mas isso seria ruim Se você usasse as escadas Tem um elevador Aí seria horrível Mas É rápido Dá um pouco mais de trabalho Mas Elevador também é uma coisa Meio chata Porque às vezes ele tá congestionado Às vezes ele demora Aí é Muito Aí você tem que ficar esperando Outra coisa que é muito chata Conversas de elevador Cada dia um constrangimento diferente Eu vou falar da coisa mais chata De morar em apartamento De morar em apartamento Eu não sei se todos os apartamentos são assim Eu acho que não são todos Esse é um problema muito chato Que a gente passa É que tipo Em apartamento Você não compra gás De botijão Nossa Eu tenho uma raiva E é verdade Isso é a coisa que mais dá raiva em tudo É a pior coisa que tem aqui É a pior coisa Nossa É horrível Eu não sei se é todos os apartamentos assim Eu acho que não são Eu acho que tem como você comprar Eu nem sei se esse negócio é bom E o nosso que não presta Porque não faz sentido Mas quem que inventou essa porcaria? O que a gente tá falando É de chuveiro a gás Chuveiro a gás Eu não sei se todos os prédios são a gás Mas eu odia esse negócio Eu prefiro meu chuveiro elétrico Sabe por quê? Se abre a torneira E você tem que esperar Que ela jossa 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 é um bom nome Solta água um tempão Gasta uma água Não dá nada Tipo É muito boa a ducha Porque ele me lembra ducha de hotel Sabe? Queimou forte assim Não, mas ela demora muito tempo Pra esquentar Só que ela demora Sério Ela demora uns 40 segundos Pra esquentar 40 segundos da minha água E ir embora Assim ó É 40 segundos de Não é desperdiçando água 40 segundos de você pelado Parado Refletindo sobre a vida pelado Não basta só você ligar pra esquentar Porque se você liga pra esquentar Ela fica muito quente Aí você precisa abrir a gelada Aí é mais um minuto Pra você tentar fazer as duas se equilibrar Pra ficar mais ou menos morno E até você conseguir regular Você acaba o banho Já passou meia hora Já passou meia hora Lavar roupa Você não tem um varal enorme Pra estender roupa Ah é Você tem que ficar Lavando picado E pôr na sacada Aí fica as tuas calcinhas penduradas Na Sua calcinha pendurada Na varanda Aí o vizinho da frente Fica olhando Ah as calcinhas da vizinha Tudo na varanda As cuecas As cuecas Ai o cara Tem uma cueca de personagem Meu Deus Mas apesar de tudo Eu ainda sou time apartamento Eu acho que ainda tem mais vantagens Do que desvantagens Pode ser que um dia A gente queira molhar 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 um apartamento Pegar torneira Assim Pode ser que um dia A gente queira morar Em casa de novo Pode ser Nosso momento atual Vale mais a pena A gente morar em um apartamento Esse aqui são os prós e contas Na nossa visão Tudo sempre vai ter um lado bom E um lado ruim Basta você olhar Caixa melhor na sua vida Que discurso bonito Meu Deus Nem parece que saiu Dessa pessoa aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aí Se você não é inscrito E beijos Com a bluminha Ah, assisti esse vídeo aqui Esse? E esse aqui? Aí não tem nada Não? É só um? Ah, tá Tchau